Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, 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 Espírito Legenda Adriana Zanotto